Olá pessoas incríveis na internet, eu sou a Karen Bachini e hoje eu vim fazer a resenha de um produto que é realmente, claramente, verdadeiramente caro Eu acho que é um dos produtos mais caros que eu já mostrei aqui no canal pra vocês Que é o secador da Dyson que custa 400 fucking euros Que dá mais ou menos 1.700 reais É, é uma casa ou um secador Literalmente gente, é muito carro, carro, caro É tão caro que eu não consigo nem pronunciar É a prestação de uma casa, né, muito caro mesmo É uma parada que tava na minha wishlist há mais de 2 anos Esse secador já não é um lançamento, já é uma coisa que tá no mercado há muitos anos E é um daqueles itens que eu sempre quis comprar, que entrou na minha wishlist há muitos anos E que eu falei, ai não, não posso comprar, é muito caro Comecei aquele fundo, aquela poupança, né E sempre que eu lembro do produto, eu vou adicionando um dinheirinho ali, um dinheirinho ali, um dinheirinho ali E aí esse mês eu tava assim, mais ou menos com um dinheirinho bom Mas ainda não era o valor do secador, ainda mais aqui na Europa Aqui na Europa ele custa 400 euros, que dá um pouco a mais do que ele custa nos Estados Unidos Que nos Estados Unidos é 400 dólares Como o euro é mais caro, costuma ser mais caro que o dólar, dá mais dinheiro aqui na Europa Só que aí a Douglas, que é uma perfumaria, drogaria aqui da Alemanha, que é bem grande Eles fizeram um desconto de 20% Dava quase, o dinheiro que eu tinha dava quase pra comprar E daí a gente descobriu que eu tinha uns pontos no Douglas e que dava pra trocar por um desconto de 20% Daí o secador saiu 40% de desconto, o que eu não sei se a gente podia fazer Que era somar dois cupons de desconto, mas a gente fez Agora a minha conta está travada, não consigo mais usar pontos, não sabemos porquê Temos que lá no Douglas descobrir Talvez tenhamos feito alguma coisa que não podia, né, mas não sei, não falo alemão Enfim, mas eu consigo comprar o secador num bom preço Bom preço, né, enfim E aí eu vim fazer a resenha dele pra vocês Vamos começar falando sobre a Dyson A Dyson é uma marca não brasileira E eles não fazem secador nem coisas de beleza Eles fazem aspiradores de pó E aquelas máquinas de secar a mão, assim, sabe? Quando você vai no banheiro E é um banheiro mais chique Banheiro de pó que tem toalha de papel, né? O meu, inclusive, tem toalha de pano mesmo Porque papel é caro e polui o meu ambiente A gente faz o pano mesmo Mas banheiro de shopping rico, geralmente tem aquela máquina, sabe? E aí você faz assim, ó A máquina faz E seca a sua mão E a Dyson é uma marca disso Então eles entendem muito Sabe aqueles ventilador da Polishop Que falam assim Ah, é um ventilador super seguro A criança pode enfiar a mão E aí tem alguém enfiando a mão assim no ventilador Que é super seguro Não tem hélice, então A Dyson faz esse tipo de tecnologia Tanto que a tecnologia desse secador É completamente diferente Da tecnologia dos nossos secadores normais Brasileiros Ou de qualquer outra nacionalidade Também é diferente Esse secador é assim, ó A máquina dos nossos secadores Ela fica aqui em cima Então eles são mais pesados Também por isso E também porque são mais pesados e pouco E a máquina do Dyson, ela fica aqui no cabo Então quando você tá segurando A máquina, ela tá aqui Então você não sente o peso da máquina, do motor E aqui, essa coisa aqui Ela é super leve Então ela não faz peso nem pra um lado Nem pro outro O que torna o secador um pouco mais leve Outra coisa também que torna ele leve É ele ser mais leve E ele não tem hélice Tá vendo? Porque ele não tem hélice Então não corre risco do teu cabelo ficar preso aqui, sabe? Isso já aconteceu com vocês, gente Eu era uma criança com acesso ao secador E eu era uma criança estúpida Muito burra E eu sempre ficava com o cabelo preso aqui E tomar vários sustos De ligar o secador correndo E tentar te cortar pedaço dos cabelos presos ali Gente, fiz isso várias vezes E com esse secador não tem esse problema Porque, né? Não tem hélice É um secador seguro para criança Esse secador, quando você compra Ele vem com alguns acessórios Ele vem com este bagulhete aqui Que é pra você amarrar e pendurar na parede Ele vem com este tapete aqui Que algumas pessoas acham que é pra quando ele estiver quente demais Mas não é Porque esse secador, ele não esquenta Por mais que você use ele por muito tempo Ele nunca vai ficar quente aqui É incrível Não esquenta Ele nunca vai queimar tua mão Nem o seu cabelo Porque ele mede a temperatura 20 vezes por segundo Então, pra manter um jato de ar constante E manter a temperatura constante Então, ele nunca vai queimar tua mão, teu cabelo Essa parte aqui não esquenta É bizarro Então, esse tapete aqui É pra você colocar ele numa superfície E ele não escorregar e cair no chão Então, se você tem uma bancada de madeira Ou de mármore Você bota isso aqui E daí ele vai grudar aqui enquanto você colocar E não vai correr o risco de cair no chão Não é pra esquentar Porque ele não esquenta E ele também vem com três bicos Tem o bico difusor Que é pra fazer cachinhos Outro dia eu tentei usar Meu cabelo ficou deste tamanho Não ficou com cacho Fiquei parecendo um leão Bravo Que não sabe ventiar o cabelo E também vem com dois bicos desse daqui Que são pra deixar o ar mais... Por quê? Quando você liga ele assim O ar sai completamente arreganhado, gente Completamente arrombado O ar que sai daqui Sai só FU E aí, o que que acontece? Ele sai um arzão Super não direcionado Então, você vai usar esses bicos Pra direcionar mais o ar Esse daqui não dá pra você modelar o cabelo Fazer uma escova, por exemplo Porque ainda é muito aberto Mas esse aqui dá Alguns cabeleireiros na internet Falam que tinha que ter um bico mais fino ainda Que era pra dar pra fazer mais escova Ou estilizar mais o cabelo Mas pra mim, esses dois estão de bons tamanhos Uma coisa muito legal É que isso daqui é magnético Então, você encaixa aqui E magnetizou e ponto E você pode fazer assim Girar, tirar É tudo por magnético O lado bom É que eu tenho horror A isso daqui de secador normal Por quê? Por mais que ele seja prático E fácil O secador normal Você sempre tem que encaixar E fazer força pra desencaixar E às vezes é incómodo Então, eu nunca ia, tipo Secar o meu cabelo Ah, em quatro minutos assim E depois botar o umbigo Pra dar acabamento Nunca Porque ia dar trabalho Eu ia ter que ficar Ah, encaixando, desencaixando Não ia Com esse daqui eu faço exatamente isso Eu seco ele assim Em quatro minutos Depois eu coloco esse bico aqui maior Só pra secar assim Ele fica maravilhoso Uma coisa que é importante notar sobre ele É que ele não é bivolt Esse meu secador aqui de viagem E é o Buttercup Também não adianta procurar Meninas, não tem no Brasil Mas esse é o secador de viagem Que eu tenho Que é de uma marca que chama Drybar Ele é bivolt, ó Aqui você troca a voltagem dele Eu não sei quantos watts ele tem Pra ser bem sincera 1200 watts É um dos secadores bivolt mais potentes Que eu já vi na vida Geralmente eles são menos potentes Pra ser bivolt E esse daqui não é bivolt Então você vai ter que escolher Se você quer 110 ou 220 Agora uma coisa É que essa não é uma escolha Que quando você chegar na loja Fala assim Ah, eu quero esse secador aí Da hora Toma aqui o dinheiro Se você comprar nos Estados Unidos Vai ser 110 E se você comprar na Europa Vai ser 220 Porque nos Estados Unidos Tudo é 110 E na Europa é tudo 220 Você não acha nem essa informação No site Eu tive que perguntar Pra uma amiga minha Que mora em Nova York E qual que é a voltagem desse negócio aí? Aí ela falou É 110 Porque não tá em lugar nenhum Eu não sabia qual era a voltagem Então isso é muito bom Você prestar atenção Por quê? Porque ele tem 1600 watts de potência 1600 watts são muitos watts Então você não vai conseguir Ah, comprar um transformador No camelô Pra usar com esse secador Não Você vai ter que comprar Um transformador gigante Industrial Um negócio pesadão Então não é uma coisa barata também Vai custar uns quietos reais Esse transformador aí Pra mais Não sei exatamente quanto é Mas pela pesquisa Que eu fiz aqui na internet É bem caro A gente tinha um transformador Desses grandes Que a gente levava Pra transformar aí Um desventilador e tal E era bem pesado E bem cômodo Enfim Não sei o quanto de trabalho Vai dar aí Pra você comprar Na voltagem errada Então preste atenção E compra na voltagem certa Ele é mais leve Do que o secador normal O Buttercup tem mais ou menos O mesmo tamanho Ele é um pouco menor Do que os secadores normais Ó, deixa eu tirar isso aqui Senão é injusto, né? E já dá pra ver Que o Dyson é maior É menor, aliás Eita, tô confusa, né? O Buttercup ainda é menor O secador que eu uso em casa, gente Na minha casa normal É um Taif Titanium Que tem 2100 watts Ele custou 450 reais O Buttercup, se eu não me engano Custa 135 reais Na Sephora E o Dyson 400 135 dólares, gente 135 dólares, né? Se forrar E o Dyson 400 O Buttercup é um pouco menor Do que o meu da Taif Mas basicamente É o tamanho dos secadores E ele é mais ou menos Do mesmo peso da Dyson Que ele é um secador de viagem Então ele é pra ser mais leve mesmo E ele dobra aqui Então você consegue viajar com ele Ele é um secador Excelente Eu não tenho nada pra reclamar Desse secador Ele é excelente Esse secador viajou comigo O mundo inteiro E vai continuar viajando Porque eu amo este negócio aqui E ele é amarelo, gente Olha essa cor desse negócio Agora Sobre ser barulhento ou não Eu vou mostrar pra vocês o barulho Eu vou deixar os dois secadores Na maior potência De vento e de calor Pelo menos pra vocês verem o jato Vou ficar descabelado, gente Mas prestem atenção E agora o Buttercup Mas na verdade Esse teste foi assim O Buttercup não é o secador mais potente do mundo Até porque ele é menos potente que o da Dyson E ele é um secador de viagem Então ele é menos potente mesmo Tem pra vocês verem o barulho aí? Deixa eu ver Deixa eu ver de novo Hã? Hã? Vocês viram? O barulho do secador é assim O da Dyson faz menos barulho Mas não faz tão menos barulho Ao ponto de eu falar assim Ah não, cara Eu vou gastar todo o meu dinheiro Porque esse secador é silencioso Eu só investiria tipo assim Realmente Ai não Preciso de um secador que faça menos barulho Se eu morasse tipo com um monte de gente Eu tivesse que me arrumar muito tarde da noite Ou muito cedo da manhã E ligar o secador realmente Estivesse sendo um problema na minha vida E as pessoas estivessem reclamando disso Do contrário Não vai fazer diferença Eu ter um secador menos ou mais barulhento Sobre ele ser mais leve Ele realmente é mais leve E a ergonomia dele Por o motor estar aqui Cansa menos o braço Então você não fica cansado De ficar assim com o braço Porque o peso tá aqui E não aqui Entendeu? Não sei se dá pra vocês entenderem Mas é mais ou menos isso Sobre o lance O lance ele medir 20 vezes por segunda temperatura E ele não vai queimar o seu cabelo Isso é uma coisa muito louca Porque se você chegar no cabelo Se você encostar aqui no cabelo E ficar aqui Ele vai desligar Se você Tipo assim Se ele atingir uma temperatura Que ele considera que vai danificar o seu cabelo Ele desliga Então você não vai conseguir Queimar o seu cabelo com ele Ou você vai Mas eu já tentei né Fazer aquela escova Sabe? Derrete o cabelo Que eu conseguia fazer Com o meu secador lá de casa E tu faz assim ó Chuá Meu cabelo era chorando Vendo isso né Faz assim ó Ele desligou Não deixou não Ele é um secador que vai Prezar pela saúde do teu fio Mesmo quando você tenta ser responsável E fazer as coisas que você sabe Que não deveria estar fazendo Mas porque você tá com pressa Então Pois é O que que eu notei? Que desde que eu comecei a usar ele A saúde do meu fio melhorou Eu não sei se dá pra você Claro que dá pra vocês verem Olha só esse brilho Não fiz escova Porque vocês vão poder ver aí Como é que eu sequer o meu cabelo E ele secou completamente sem frizz E brilhoso E esse secador é muito legal Por causa disso Nesses um mês que eu tô usando ele Eu senti que o meu fio engrossou pra caramba No começo, nos primeiros dias Eu achei ele uma merda Eu falei Caraca, fiz a pior compra da minha vida Porque o meu cabelo tá duro Sem brilho Tá uma bosta Tipo, meu cabelo ficou duro E engrosso E feio E aí eu continuei usando ele Eu falei Não, eu paguei por essa merda Eu fiquei dois anos aqui Juntando dinheiro pra comprar essa merda Agora eu vou usar isso até ele queimar Tá louca, né? Tipo Me algemei no secador E falei Agora a gente vai morrer junto Meu querido Depois de um tempo ele funcionou Sabe? É O que que eu senti? Que no começo O meu outro secador E o buttercup também O buttercup ele esquenta E ele não faz tanto vento assim Mas ele esquenta bem Ele amolecia o fio do meu cabelo E deixava com brilho Porque eu usava tanto calor Que ele amolecia o fio E deixava maleável O Dyson não faz isso Ele não vai chegar A amolecer o fio do seu cabelo Pra ele ficar maleável Porque você aqueceu demais Porque você colocou tanto calor nele Que ele ficou bonito Porque você soube finalizar ele É porque assim Sabe quando você tem o cabelo feio Maltratado Seu cabelo não está saudável Daí você vai no cabeleireiro Ele lava o seu cabelo Ele finaliza Faz uma escova E o seu cabelo fica lindo E você fala assim Caraca O meu cabelo está lindo e saudável Mas seu cabelo não está saudável Foi o cara que soube finalizar ele Quando eu fazia escova Com o meu secador Que queimava o meu cabelo Eu sabia finalizar o meu cabelo Então eu pegava Eu fazia escova Eu botava bastante calor E aí eu deixava o meu fio Bem macio Maleável E eu puxava o brilho com o secador O Dyson não me deixa fazer isso Porque quando eu tento puxar O brilho com o secador O Dyson não me deixa chegar na temperatura Que eu preciso pra enganar Sabe? Eu não sei se está claro o que eu estou falando Mas assim Com o Dyson eu não consigo Maquiar o meu fio Pra parecer que ele está saudável Entendeu? Então eu não consigo Aquecer ele Pra ele ficar bonito Sem estar Então nas primeiras duas semanas ali Que o meu cabelo não estava saudável E eu também não conseguia Finalizar ele com o secador Com a Dyson E deixar ele maquiado Meu cabelo ficou bem feio Ficou bem feio Nossa, eu fiquei bem chateada Fiquei bem chateada Fiquei, ai, eu não sei o que fazer Daí eu fiquei tratando Fazendo o que eu sempre faço E aí depois O meu cabelo ficou bom Hoje eu percebo que o meu fio Olha como ele está Tipo, ele está bem bonito Sabe? E ele está grosso Ele está mais grosso Ele deu uma engrossada E eu sinto que não está mais quebrando Então eu sinto que o Dyson Melhorou a qualidade do meu cabelo Outra coisa é que o Dyson Ele emitiu uns negativos Que reduzem a estética do meu cabelo Isso foi uma coisa também Que eu senti no começo E que eu não gostei Por quê? Ele tirou completamente o volume do meu cabelo E meu cabelo ficou duro Assim, igual um macarrão Sabe? Duro Duro e repuxado pra baixo Eu estava tipo assim Com um liso péssimo Que o cabelo nem mexia, sabe? Parecia que o fio estava cheio de creme E que estava Assim, esturricado E aí eu sentia que era porque O Dyson Ele tirava tanto O frizz do cabelo Que deixava o meu cabelo pesado Então ele realmente Tira mais o frizz do cabelo sim E abaixa o volume do cabelo sim E aí depois de um tempo Agora que o meu cabelo está saudável Ele voltou a ter brilho, ó E voltou a ter volume, tá vendo? Como ele está com voluminho Voltou a ter volume Voltou a se mexer normal Então eu acho que foi um processo Até o meu cabelo Acostumar com o Dyson Agora uma coisa Eu sempre estive muito frizz no cabelo Isso sempre me incomodou muito Mas agora dá pra ver que Eu não tenho quase nenhum Vocês vão ver na... Ou já viram? Na coisa do secador Que eu não fiz escova no cabelo todo Eu fiz escova na franja Que era pra ela virar pro lado E fiz escova aqui Que era pra acompanhar a franja Mas por exemplo aqui Eu não fiz escova E ele secou assim Então o secador Dyson É realmente muito bom E ele melhorou a saúde do meu fio Pelo que eu percebi Claro que pode ter sido a alga da Europa Com certeza Mentira, claro que não foi Porque toda vez que eu venho pra Europa Meu cabelo fica um caos As pessoas alegam que o Dyson Seca mais rápido Do que outros secadores Olha O Dyson ele tem 1600 watts de potência O meu secador de casa Tem 2100 Então o meu secador de casa É muito, muito, muito Mais potente que o Dyson Só que o que eu sinto é Sabe aquela coisa? Quando a gente fala de computador A gente pega um notebook da Apple Não sei se isso talvez não seja uma boa comparação Porque vocês talvez não entendam nada de computador Mas eu vou fazer mesmo assim Aí o da Apple tem uma configuração muito menor E custa o mesmo preço de um do Windows Que tem uma configuração muito melhor Tipo assim, tudo é melhor A placa de vídeo é melhor O HD é melhor A memória é melhor E aí você paga o mesmo preço pelos dois Mas o da Apple Porque a da Apple funciona melhor Do que o do Windows às vezes E aí você não entende como é que uma coisa Que tem uma configuração tão ruim Pode funcionar tão bem quanto uma coisa Que tem uma configuração tão boa Cara, eu não sei se isso vai funcionar Esse exemplo Porque talvez vocês não entendam tanto De computador pra isso funcionar Como é que eu vou poder explicar pra você? Não sei Ferrou, gente Que exemplo eu vou usar? Não sei O meu secador de casa Na teoria é melhor do que o da Dyson Por quê? Ele é mais potente Ele tem um motor mais potente Mas o da Dyson tem uma tecnologia diferente Com um motor mais fraco E o da Dyson funciona melhor Não que ele esquente tanto quanto o meu de casa Porque ele nunca vai esquentar tanto A ponto de chegar a queimar o meu cabelo E o meu de casa Eu tenho que tomar cuidado Pra ele não queimar meu cérebro De tanto que ele esquenta Eu tenho que tomar cuidado Muito cuidado com ele O cachorro até corre dele Quando eu ligo Porque ele sabe que esquenta pra caramba Louca, não foi isso não Vou achar que é maltrato dos animais O meu de casa esquenta mesmo Eu já me queimei diversas vezes com ele Tanto que eu tenho que tomar cuidado Usando na temperatura máxima Porque ele me queima mesmo Mas o da Dyson Ele tem uma tecnologia Uma tecnologia diferente Que mesmo o motor não sendo tão potente Ele seca o meu cabelo tão rápido Quanto o meu de casa que me queima Não sei que tecnologia é essa Não sei que macumba brava é essa Mas funciona Muitas pessoas lá no site do Ciflorá Alegam que o Dyson seca o cabelo mais rápido E muitas alegam que o Dyson seca o cabelo mais devagar E eu acho que depende do que você tá comparando Principalmente Eu comparando com o meu secador de casa Meu secador de casa seca um pouco mais rápido sim Vamos ser sinceras Afinal eu tô queimando meu couro Literalmente Com o secador que eu tenho em casa Mas o da Dyson é muito bom E eu acho que quando você começa a conversar E a pensar que ele não está danificando seu cabelo Não tá danificando além do necessário né Porque é claro que tudo que exige calor e tal Ali no cabelo Vai danificar um pouco do seu cabelo E ele tá secando rápido Mas não tá danificando mais do que precisa É um ponto positivo sabe Mas ele tem uma tecnologia aí Que seca o cabelo mais rápido Do que outros secadores Eu não sei que tecnologia é essa Aparentemente tem Se você sabe Me conta o que é isso Agora Agora sim Sobre o secador no geral Eu acho que ele é um excelente produto Eu acho que não existe outros produtos no mercado Que tem essa mesma tecnologia deles Mas ao mesmo tempo Eu também não acho que ele é um produto Que vai mudar a sua vida Eu acho que tem outros secadores Que são tão luxuosos E que vão ser tão legais Às vezes quanto ele E que não vão custar tão caro Por quê? Ele é um secador mais luxuoso sim Ele tem uma tecnologia diferente sim Ele não tem nada que faça valer o preço Que ele custa Por quê? Pra mim a grande diferença é Que ele não queima o meu cabelo Mas se eu só fosse uma pessoa responsável E não usasse o meu secador potente Na temperatura máxima Também não queimaria o meu cabelo Então isso é uma irresponsabilidade minha E foi uma escolha minha Comprar um secador que fosse tão potente Que queimaria o meu cabelo Então eu acho que isso é completamente culpa minha Eu poderia ter comprado esse daqui Que não queima o meu cabelo Não é tão potente Não seca tão rápido Mas não queima o meu cabelo Então tá aí resolvido o problema Eu tentei dar uma nota pra esse secador Ver quanto ele valeria De um modo que fosse justo Então eu fiz assim Quanto eu pagaria no secador Pelas coisas boas Que o secador da Dyson tem Então por exemplo Eu pagaria 150 reais Num secador E aí eu pagaria mais 150 reais Se tivesse um motor de qualidade Então Saulo Bota a calculadora aí do lado 150 mais 150 300 reais Num secador de excelente qualidade Então ó Já deu 300 reais aí Pagaria 200 reais a mais Pro secador não estragar meu cabelo Então 500 Estou pagando 500 reais Num secador aí Pagaria 130 reais Por um secador ser 3 vezes mais leve Do que a maioria dos concorrentes Pagaria Acho um valor justo Pagaria 80 reais a mais Por ele ser mais compacto Sem perder a potência É, pagaria Pagaria 50 reais a mais Por menos barulho Pagaria porque também não é uma coisa Tão importante Mas ah, acho legal e tal Mas às vezes quando eu tô de cabeça Valeria a pena assim Mas também não faz diferença na minha vida E pagaria 80 reais a mais Pro meu cabelo não ficar preso atrás Aqui ó Esse é o valor que eu pagaria Nesse secador da Dyson Com tudo isso aqui Eu acho que todas as vantagens dele Esse é o preço que eu acho que ele vale Não calculei, pera Deixa eu calcular Ai gente, preciso de mínimos 150 mais 150 mais 200 Olha que eu fui generosa, hein 840 reais 840 reais é o preço que eu acho que é justo De eu pagar nesse secador aqui Que eu acho que é o preço justo pra você pagar também Então, tendo dito isso Eu acho que o Dyson não vale o quanto ele custa E eu só acho que ele vale a pena Em 5 casos Primeiro caso Se você tem algum problema de saúde Que te impede de levantar o braço Ou de fazer movimentos com o braço E que você não consegue secar o seu cabelo com facilidade com o secador normal Por causa do peso do secador E aí eu acho que seria legal o Dyson pra você Porque ele é um secador diferente Ele não é pesado E tem todas essas coisas que vão te ajudar Na questão aqui do braço da mobilidade Segundo caso Um cabelo que seja muito difícil de secar Às vezes você tem muito cabelo Muito volume Ou um cabelo Mesmo que seja pouco cabelo Mas que não seca por nada Eu tenho amigas que não tem cabelo nenhum Mas o cabelo delas demora 3 horas pra secar É uma coisa assim bizarra Daí eu acho que eu investiria numa tecnologia diferente Que fizesse o meu cabelo secar mais rápido E me desse uma maior qualidade de vida Que eu não ia ter que perder 3 horas do meu dia Secando meu cabelo Eu poderia estar seco em 20 minutos Com o Dyson Terceiro caso Se o meu cabelo estivesse extremamente fragilizado E eu realmente não pudesse adicionar dano mais nenhum nele Que é no caso de, por exemplo Quando você descoloriu o cabelo Ou usou tanta química Que o cabelo tá elástico Daí eu acho que seria um bom investimento É claro que se você tem o dinheiro Porque com esse dinheiro que ele custa 1.700 reais Você poderia fazer um milhão de outros tratamentos Que te garantiriam melhores resultados Mas se você já fez esses outros tratamentos E ainda quer investir em coisas que vão A ajudar o seu cabelo Sabe aquela hora do desespero Meu cabelo está elástico Caindo e quebrando Toda vez que eu vou tomar banho E faço assim Tufos saem O que eu faço? Daí eu acho que um Dyson Seria uma coisa ok pra você Mesmo porque Quando seu cabelo tá fazendo isso O único calor que você pode Pôr no seu cabelo É o secador Nada de chapinha Nada de escova E nada de babyliss Então aí eu acho que valeria O quarto motivo É porque você trabalha com isso Seja você um profissional Que tem um salão Daí você poderia pendurar Os seus Dysons ali no salão Com certeza atrairia clientes E aí eu ajudaria o barulho também Porque não faz tanto barulho assim E daí Barulho de secador em salão É uma coisa chata né A gente quer conversar com o cabeleireiro Quer botar as fofoca em dia E tá ali o salão O secador fazendo barulho Atrai clientes Que o cliente vê Que secador é esse aí Eu ia entrar pra ver Eu ia gostar de ir no cabeleireiro Que tivesse o secador ali É inteligência com certeza Ou então se você trabalha Indo no cliente É um secador pequeno Ele cabe na bolsa Cabe no seu kit Vai reduzir o tamanho do kit Também acho que vale a pena E o quinto e último motivo Pra você comprar um Dyson É se você é rico Tem dinheiro E quer gastar mesmo Porque você quer E você pode E você deve gastar mesmo Porque teu dinheiro Ninguém tem nada a ver com a tua vida E você compra se você quiser E é isso aí Mas é esse o vídeo Eu não me arrependi De ter comprado Mas hoje Eu não compraria novamente Eu acho que eu indicaria Pra esses tipos de pessoas Mas eu acho que O Dyson não é pra mim Eu tava muito feliz Com o meu buttercup da Drybar Também tava muito feliz Com o meu secador da Taif E sinceramente Eu acho que o brasileiro É uma das nacionalidades aí Que cuida muito bem do cabelo Que tá sempre procurando inovações E tecnologias novas e diferentes Lança produtos Tanto de shampoos De condicionadores De tecnologia assim Tipo de chapinha De secador Que são muito, muito bons Então eu não acho Que você precisa procurar Um produto de cabelo Fora do Brasil Porque a gente tem Excelentes opções no Brasil Então se você tá procurando Um secador novo Eu realmente recomendo Que você olhe Uma das marcas nacionais Principalmente se você Ai, quero comprar um secador mais caro Gente, olha a Taif Olha a Gama Um milhão de secadores De marcas profissionais Que tem aí no Brasil Que são excelentes E que vão te dar Um produto tão bom Quanto este secador aqui Custa a prestação de uma casa Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal E eu vejo vocês no próximo vídeo Beijo E até a próxima